Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Oi Cris, oi Renato, meu nome é Cláudia, eu moro em Belo Horizonte, estou casada há quase sete anos. Só que de um ano pra cá, eu acho meu marido muito frio, meu marido ele não larga o zap, ele só fica no zap, no celular. Eu até tô na desconfiança de que ele esteja me traindo e eu não sei mais o que eu faço. Parece que ele largou de mão, parece que ele não luta mais pelo relacionamento, parece que pra ele tanto faz eu estar aqui ou não. A gente tá vivendo num momento muito difícil, mal conversamos, tudo dele é celular e eu não sei mais o que eu faço. Estou muito desconfiada de que ele esteja me traindo, de que ele esteja com outra pessoa, por isso que ele não mais me procura, por isso que ele já não importa mais se eu tô ou se eu saio. Eu queria muito que vocês me dessem uma dica, porque eu não sei mais se eu continuo lutando por esse relacionamento, porque até às vezes, até eu acredito que ele já esteja acabado, que o melhor é a separação. Eu não sei mais o que eu faço. Quero que vocês me deem uma dica, que vocês me ajudem. Se eu continuo ou se eu paro, não sei mais o que eu faço. Estou com tanta dúvida. Cláudia, preste bastante atenção. Nós não sabemos se o seu marido está te traindo. Até que você tenha provas disso, você tampouco deve ficar acusando ou desconfiada e jogando isso contra ele, porque se ele não estiver e você fica acusando, você então está estressando a relação com algo que não existe. Então, primeiro, tome uma decisão de lidar com os fatos. Se ele estiver te traindo, não tenha dúvida que o traidor normalmente tropeça nos próprios erros. E isso acaba chegando ao conhecimento do cônjuge. Então, primeira coisa, pense dessa forma, tá bom? Segunda coisa, a situação do seu casamento, que você disse de um ano pra cá, começou a ficar assim. Ele não sai do zap, não sai do celular, etc. Estão frios, vocês não conversam mais, parece que ele largou de mão, vocês mal conversam, ele não te procura. O que acontece? Relacionamentos assim costumam entrar em um círculo vicioso. O círculo vicioso é, como o nome já diz, vocês cometem erros que geram outros erros, que geram outros erros, que geram o primeiro erro que deu início ao círculo e vocês ficam nessa situação. Então, por exemplo, você está desconfiada que ele está te traindo, provavelmente, porque fica no celular o tempo todo, não deve deixar você ter acesso ao celular, então você fica desconfiada. Você fica desconfiada, você acusa, você cobra, você fala o que você faz tanto nesse celular e tal, você fica chata. E por você ficar chata e cobrando e acusando, ele, então, menos ainda quer falar com você, porque toda conversa com você é uma briga. O que ele faz? Ele se enfia mais ainda no celular. E isso te irrita mais. E você vai aumentando as formas que você se irrita pra ver se tira uma reação dele. Então, isso só vai piorando a situação. Quer dizer, ela precisa parar de alimentar esse círculo vicioso. E parar de alimentar esse círculo vicioso também não é você ficar de mal com ele. Às vezes, as pessoas pensam que lutar pelo relacionamento é reclamar, é não fazer nada além do que você sempre fez pelo marido ou pela esposa. E se você está aqui com um casamento frio, você, é claro que se você, por exemplo, ah, ele não fala comigo, então eu não vou falar. Ah, ele vai ficar assim no celular, então eu vou pegar meu celular e vou ficar... É claro que vai ficar pior a situação entre vocês. Você não está resolvendo o problema. Na sua cabeça, você pensa assim, não, eu estou fazendo ele ver o que ele faz comigo, mas ele não está vendo. Então, as pessoas usam várias táticas erradas pra resolver a situação e elas pensam que elas estão lutando pelo relacionamento. Elas estão ali porque elas estão aguentando, porque elas não foram embora ainda, então elas estão lutando. Luta pelo casamento não é isso. Lutar não é brigar. Nem ficar de mal, nem ser fria, nem ficar de, sabe, fingir que não vê, isso não é lutar pelo relacionamento. Lutar é o que você faz na terapia do amor. As pessoas que vêm na terapia do amor, elas lutam pelo casamento delas. Porque elas entendem que elas erraram, elas erraram, elas não sabem nem aonde erraram, e elas precisam aprender pra elas pararem de errar, pra elas, então, cortarem esse círculo. Elas, sim, aí sim, elas estão lutando pelo relacionamento. Ele pode não estar lutando no momento, mas se ela cortar esse círculo, Renato, se ela não fazer mais parte desse círculo, ele vai acabar. Exato. Ela tem que parar de alimentar o círculo vicioso. Então, como parar? Pare de ficar acusando-o sem provas. Primeira coisa. Não fique mais cobrando atenção, porque atenção não se cobra. Atenção se ganha. Você chama a atenção de forma não verbal. Quando você chega pro seu marido, ou você, marido, chega pra sua esposa e fala assim, ó, eu quero que você me dê mais atenção. Você não conversa comigo, conversa comigo. Você não fala que me ama. Você não faz mais nada pra mim. Eu pergunto. Isso dá alguma vontade da outra pessoa fazer o que você está pedindo naquela hora? Isso dá alguma vontade? A Cristiane costumava falar pra mim, você não me fala que me ama. Você me ama? A cara que eu fazia pra ela dizia tudo. Dizia tudo, porque como eu iria agora dizer pra ela sim, eu te amo? Porque ela me perguntou. Quer dizer, qual o valor que isso tinha? Tudo bem, eu estava errado também, porque eu não expressava o meu amor por ela. Não expressava. Mas o fato de ela me cobrar não ajudava a situação. Então, amor não se cobra. A atenção não se cobra. A atenção se ganha. É como a flor que está lá no jardim produzindo o seu néctar. Ela emite o seu perfume. Ela emite aquela fragrância e a abelha de longe sente o cheiro e vem pra flor. Então, a flor, ela não sai do lugar. Você não vê flores andando por aí procurando abelhas. Não é verdade? Você vê abelhas procurando flores, porque as flores têm o que as abelhas querem. Então, você tem que ter o que ele quer. O que ele quer? Ele quer uma mulher primeiramente agradável, não chata. Uma mulher que gosta de si mesma, atraente. Tudo bem, vamos dizer que ele esteja te traindo. Vamos dizer que ele esteja lá no celular conversando com outras mulheres. Tá bom. O que você tem que fazer você tem que investir em você. Você tem que valorizar a si mesma. Não é ficando disputando atenção com o celular que você vai se fazer melhor que essas outras mulheres ou mais interessantes que o que ele está vendo no celular. Se em algum momento você descobrir por certeza que ele está te traindo, então são outros 500. Aí são outras atitudes que você vai ter que tomar. Você vai ter de confrontar a traição dele. Mas até então você tem que se tornar uma mulher atraente, uma mulher agradável. Faça o seu ambiente, o ambiente da casa, a sua presença ser agradável para ele. Aí você diz assim, mas Renato e Cris, e se eu fizer isso? E se eu me preparar, estiver arrumada quando ele chegar em casa e falar de maneira agradável com ele, preparar o jantar que ele gosta e tudo mais e não ficar cobrando ele atenção e mesmo assim ele ficar enfiado no celular e não quiser nada comigo. Primeiramente, eu garanto a você que isso vai acontecer nos primeiros dias. Você vai fazer tudo direitinho e ele não vai prestar atenção porque ele só vai pensar que você está tendo um dia bom. Ele só vai pensar que você está mudando de tática e vai ver até quando isso vai durar. Então você tem que perseverar no que você faz. E não fazer isso apenas por ele, mas fazer isso porque é o certo. Então, de forma que quem vai ser errado nessa relação vai ser ele. O holofote vai estar sobre ele e não sobre você. Então, esse é o primeiro passo que ela tem que tomar para quebrar o círculo vicioso. É. Eu pensei numa simulação. Se nós pudéssemos fazer uma simulação para ela entender, seria mais ou menos assim. Ele no celular, na cozinha, como sempre ali, quieto na dele e ela entra na cozinha com roupa de academia. Oi, amor, estou indo, tá? Você está indo aonde? Eu estou indo fazer exercício. Ué, você nunca fez nada? Eu comecei. Tchau. Vai na academia. Começa a fazer exercício. Tá? Aí chega a noite, ele está lá no celular, no sofá. Você põe a mesa do jantar. Vem, amor, ó, fiz um jantar que você gosta. Ué, ué. Quer dizer, isso para muitas pessoas parece ridículo, mas você está fazendo exatamente o que ele não espera de você, que vai fazer ele ficar, sabe, peraí, o que está acontecendo? Por que ela está investindo em academia? Por que ela está investindo num jantar para a gente? Ela está me tratando tão bem, ela está se cuidando, ela está, sabe, fazendo dieta, está se maquiando, por que ela está fazendo isso? Então, isso já vai chamar a atenção e veja que não é uma coisa mal. Você não está fazendo nada de ruim para ele. Você está fazendo algo por você que já vai mostrar para ele que você não está mais deprimida, desesperada, nervosa, frustrada, chata, desagradável. Não. Você está de bem com a vida. Você está se amando, você está amando o seu lar. Então, isso chama a atenção. As pessoas não entendem. Eu queria que as pessoas entendessem como que quando a pessoa dá o outro lado do rosto, né, surpreende aquela pessoa que está batendo. Surpreende. Desarma. Desarma. Quando você anda mais uma milha, sabe, quando você faz aquilo que ninguém faria no seu lugar. que aquela pessoa não espera de você porque ela não merece e você faz. Aí, você tira ela do lugar dela. E isso com perseverança, somado à perseverança, este é o segredo que as pessoas que começam a lutar sozinhas na terapia do amor aprendem, praticam e acabam ganhando o parceiro. Então, eu aconselho esta aluna, a Cláudia, a fazer isso e começar a trabalhar na terapia do amor aí em BH. Nós temos a palestra aí em BH, Cláudia, e você deve procurar a palestra da terapia do amor. Aí, neste endereço, fica na Avenida Olegário Maciel, 1329, no bairro de Lourdes, aí em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira, 19 horas, você pode começar a fazer o trabalho da terapia do amor, a palestra, assistir a palestra aí em BH, Cláudia. Comece já nesta quinta-feira, vamos quebrar este círculo vicioso. E você que está em São Paulo, Cristiano e eu estaremos aqui no Templo de Salomão, ajudando você também a virar o jogo do seu casamento, especialmente ajudando casais que têm enfrentado a infidelidade, a traição, traição financeira, traição no celular, traição virtual, traição mesmo na cama, você que não quer mais sofrer essa maldição da infidelidade na sua vida amorosa, venha nesta quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, presencialmente. Mais detalhes no nosso site terapiadoamor.tv Templo de Salomão Obrigado.